Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, quer conta de bão? Olha que a nossa caminhada com o conteúdo está começando aqui no Parque Campolim. Caminhada com o conteúdo do vídeo geolocalizados. O mundo te vê num clique. Depois eu te conto qual o benefício de você ter um vídeo geolocalizado aí para a sua empresa, para divulgar seus produtos, para informar, né? Vídeo geolocalizado ajuda muito nisso, viu? Bem, caminhada com o conteúdo, hoje segunda, hoje é 29, né? Caminhada com o conteúdo dessa segunda. Qual que é o assunto de hoje? Qual, 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 qual? Está frio hoje, viu? Caracas! Está frio. Olha, o assunto. A felicidade está dentro da gente. Coração que vibra, gratidão diária pela vida, pela fé que temos por Deus. Você sabe que, sozinho e feliz, até possível, felicidade é algo sério para deixar nas mãos de outras pessoas, não é? Quem concorda, levanta a mão aí. Por definição, a felicidade é um estado durável e plenitude, satisfação e equilíbrio físico e também psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções, sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbileu. A felicidade tem ainda o significado de prestar paz interior, não é? Que mais? Que mais? Felicidade é algo sério, viu? Para não deixar na mão dos outros, né? É, você pode não pensar? Nossa, felicidade é algo muito sério para deixarmos nas mãos de outras pessoas. Felicidade não depende da atitude de outras pessoas. Alguns dizem que são felizes por ter filhos, outros por viverem um relacionamento bom. Eu afirmo para você que felicidade é um estado de espírito e depende única e exclusivamente de cada um de nós. Ter filhos é bom? Sim, tenho duas meninas. Carolzinha de 23 e Marília de 17. Namora é bom? É. Namora a Rosana quase a 4 anos. Se é solteiro também é bom? É bom também. Ser casado também é bom? É bom também. A vida não é a competição de quem está melhor ou mais feliz. Sabe encontrar felicidade no estado atual? Não dá para esperar aquela viagem dos sonhos, caríssima, na companhia daquele amor que idealizamos, que provavelmente nunca será feita para ser feliz. Dá para ter momentos especiais, incríveis em roteiro, com o ensinamento que cabe no bolso, mesmo sozinho? Sim, conhecer novas pessoas, fazer o que dá prazer e visitar lugares que realmente interessam. A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças, viu? Do que nos nossos braços ou bolsos. Chega de esperar que o filho cresça, que se forme, que tenha um trabalho remunerado para ser feliz. Durante esse tempo, o que você vai fazer? Vai parar de lutar pelas emoções, sonhos? Conquistar seu lugar no mundo? Dá para ser feliz mesmo quando os filhos não estão por perto. Afinal, estão procurando a felicidade da maneira deles? Sabe que é impossível dizer que a felicidade existe, porque ele ou ela estão ao lado, completando e dando sentido aos seus dias. Ó, besteira, viu? Completos somos todos. Precisamos de alguém que nos acrescente. Que nos acrescente alegria, no olhar, loucura, sonhos. Que tem que dar sentido à nossa vida. Quem, quem? Somente nós. Quem tem que dar sentido à nossa vida somos nós. Acredite. Se dependermos isso daquele, de alguém para ser feliz, significa que não estamos preparados para a felicidade. Ou ainda, não conseguimos entender essa sensação por nós mesmos. A felicidade está dentro da gente. Coração que vibra, gratidão diária pela vida, viu? Pela fé. E que temos em Deus? A felicidade é algo não egoísta, porque só nós sentimos a sensação que ela provoca. A felicidade se manifesta de maneira única em cada um do ser humano. Eu, por exemplo, fico feliz com o som que a cafeteira faz de preparar o Expresso da manhã pelo aroma único que vade em casa. Felicidade é a sensação do aconchego, paz. Não estamos incentivando ninguém a viver, tipo assim, ou afastar de algum relacionamento. Quero dizer que para sermos felizes, precisamos aceitar o que somos, o que temos, o que vivemos, viu? Por exemplo, estar aqui nesse parque todo dia da manhã, é uma felicidade, viu? Falar com você é também uma felicidade, viu? E ter todos os dias uma mensagem boa. Às vezes, se isso é uma missão, sei lá, comecei de uma caminhada para fortalecer o tornozelo, vi que andando sozinho, eu estava perdendo tempo, falei, não, eu vou criar outra coisa. Eu comecei a fazer conteúdo igual esse. Já passam de mil e oitocentas caminhadas, mil e oitocentos vídeos, já passo disso, viu? Aquilo que traz felicidade, não traz felicidade a um amigo, uma amiga ou filho. Ao aceitarmos essa realidade, começaremos a viver essa sensação maravilhosa, que é a felicidade. Felicidade, guardo para você, é o resultado de amor próprio. Digo, repito, feliz, sozinho, ou de repente acompanhado. Mas que você seja feliz. Quem escreveu esse texto na nossa abertura da caminhada? Gu Ferreira. Paulistana, pedagoga, que mais que a Gu? Mãe de três filhos adultos, uma mulher com a conselheira, bem-humorada. Ela decidiu escrever um blog sobre a vida que acontece entre uma xícara de café e uma taça de vinho. E acontece tanta coisa, diz a Lu. Amor, relacionamento, saúde, beleza, moda culinária, dicas de café e vinho. Lu Ferrari. Parabéns, Lu. É Gu Ferrari, tá? E compartilhou com a gente esse texto aqui na caminhada com conteúdo no Parque Campolim. Muito bem. Bom dia, amigo Renato Oliveira. Grande Renato. Tá sempre comigo aqui, né Renato? Um abraço, cara. Tanto nas jornadas esportivas como também na caminhada com conteúdo. Olha que só bonito ali, ó. Bom, a minha filha voltou pra aula hoje. Então eu vou voltar a minha caminhada mais cedo. Caminhada com conteúdo, você sabe. Hoje, dos vídeos geolocalizados, o mundo te vê num clique. O que que ajuda um vídeo, viu? O vídeo, ele aproxima, explora a dimensão de toda uma estrutura da empresa, né? Produtos. A gente utiliza a ferramenta de vídeo geolocalizado pra localizar exatamente onde você vende o seu produto. Local exato onde se procura. O vídeo geolocalizados é uma produtora com know-how de 30 anos de mercado, viu? Atualmente, o foco é criar conteúdo pra rede social. Youtube, Facebook, WhatsApp e geolocalizá-los. Eu paro pra pensar assim, eu falei assim, o que que o meu negócio posso ajudar no seu aí, ou da sua empresa que você trabalha? Posso ajudar alguém a vender mais? Posso. Ficando mais conhecido, você vende mais, né? Hoje, sendo conhecido, vende mais, informa mais. Veja no grupo de amizades se tem alguém que precisa de uma forcinha na hora de mostrar o produto na empresa. Eu fico à disposição, viu? Pra mostrar como funciona. Você coloca no inbox aí. Como faz pra conhecer vídeos geolocalizados? Vai no YouTube aí, coloca vídeos. No Google, vai. Vídeos geolocalizados. O mundo te vendo? Um clique. Caminhada também, nome da Ibirá. Mineral e Alcalina, PH cima de 10. Restaurante Dinastia, alta gastronomia, culinária internacional. Pessoas estão casando no Dinastia, viu? O casamento dos seus sonhos tá lá. Deixa tudo por conta deles. Black Tie, loja de aluguel de roupas do Brasil. 40 anos na Rebouças. Aliás, 42 anos na Rebouças. Soromóveis tem imóveis pra escritório, pra informática. Soromóveis.com.br e assim cotou, comprou. Eles consertam também cadeiras, viu? O Guto conserta a cadeira, essa cadeira que tá quebradona aí. Virtus.ag. A Virtus é uma loja de aplicativos, viu? Você tem uma empresa, quer mostrar os produtos, quer uma facilidade de comunicação entre a sua empresa e os clientes, o bom é o aplicativo, viu? Virtus.ag. Ter um aplicativo ideal pra sua empresa ou pra você que é um profissional autônomo e liberal. Virtus.ag, porque o mundo é mobile. É o nome também da Big Up School. Ó, volta às aulas hoje, hein? Método diferente de aprender inglês, viu? Seus filhos vão adorar. Big Up School. Tropicalia Mix. Se você gosta de açaí, vai adorar o Tropicalia Mix. É um produto no emporo do congelado. Baixa o app e pede pelo delivery. É o nome da Ig Piscina Sorocaba. Olha, ter uma piscina de fibra é outra coisa, viu? Esquece o negócio da alvenaria, tem vazamentos, tem encanamento com curva. Lá não, não tem nem cotovelo, sabia disso? É tudo prático e fácil e não dá vazamento nunca. Eles estão fazendo, inclusive, uma promoção pra você que quer comprar uma piscina de fibra. Essa é a época, viu? Com desconto, com presente. Eu te apresento. a Michelle e também o Anderson ficam pertinho aqui do Campoli. Uma loja muito legal, viu? Ig Piscina Sorocaba. E em nome também da M. Caroni, corretora de seguros. Eu falo aqui, algumas pessoas entram no inbox e falam assim, ó, Gerber, peraí, peraí, peraí. Eu pago uma grana no meu plano de saúde. Jura que dá pra baixar esse valor? Pois é, o Mário vai fazer uma consultoria no seu plano de saúde e vai baixar o valor dele. Não só esse da sua família aí, como também o plano de saúde da empresa, viu? O Mário tem essa expertise aí. Eu conheço o Mário. M. Caroni, corretora de seguros. Olha que imagem bonita. Olha que imagem sensacional. Epa, que coisa linda, hein? Olha essa imagem. Fala a verdade. Eu curto pra caramba. Ó, a segunda parte da nossa caminhada, eu sempre dou uma uma vasculhada. Nossa, que coisa feia, vasculhada. Eu dou uma navegada pra saber o que os meus amigos estão postando. O Irineu Toledo da Transamérica, meu amigo Irineu, sempre posta as coisas boas. agora há pouco ele postou. Olha que texto bom. O Irineu tá todos os dias até as oito na Transamérica. Escrevei agora há pouco o Face, ó. Admiração. Amar é admirar com coração. Admirar é amar com pensamento. Mas um dia pra viver tudo, grande parte do que você vai viver não será uma escolha espontânea, nem inocente, nem escolha direta. Grande parte será devido à circunstância do momento. Mas, grande parte dos embaraços e também das facilidades foram construídas ao longo de tudo que você fez no passado até chegar ao dia de hoje. Nem tudo que te aflige pode ser mudado de hoje pra amanhã, mas as atitudes de mudança podem ser assumidas hoje. Sempre é tempo de mudar enquanto você está vivo. Enfrente as dificuldades no caminho com determinação e coragem vá até o fim da solução de todas as questões que são importantes sem deixar nada inacabado. Na vida a solução pra tudo e você tem todas as qualidades necessárias pra superar tudo e todo o obstáculo que aparecer atrapalhando sua trajetória. Não deixe o desânimo tomar conta de você. Lembre-se o verbo desistir não é conjugado pelos vencedores. Erineu sempre acaba o papo o texto dizendo feliz dia novo. Pede inclusive pra gente baixar o aplicativo Positive-se pra ouvir música notícias e boas dicas. Muito bom, Erineu. Mais uma vez parabéns pelo papo inicial aqui do seu Facebook desta segunda-feira. Bom, hoje é segunda então, 29, né? Segunda 29 Quem tá fazendo aniversário hoje aí? Quem tá ficando mais velho, mais velha? Hein? Segunda-feira abraçar os aniversariantes da rede social quem tá fazendo mais aniversário aí? Tá na minha rede, ó, meu nome é Alfa Polo Fábrica de Camisa Polo Fábrica do P ao GG7 A personalista também é do Marcos As duas empresas criam uniformes do P ao GG7 Olha que maravilha Quem faz aniversário? Quem? Quem? Aline Castelli Danilo Toledo Oi, Aline! Parabéns! Bom dia! Anamélia Viraraldi Daniela Domingos faz aniversário também Daniela, parabéns! Oi, Dani! Milton Silva Júnior Ô, Milton! Parabéns, Milton! Margarete Damaris também fazendo aniversário hoje, parabéns, Margarete! Mariane Berrins Oi, Mariane! Parabéns! Quem mais? Miri Aquino também faz aniversário parabéns, Miri! Ketlin Tampelini Oi, Ketlin! Ó, bonita Ketlin! Parabéns, viu? Carolina Cartarose Oi, Carolina! Parabéns também, viu? Tem mais aqui, ó que eu vi aqui, ó Renata Delmasco que eu... É sim? Ô, Renata! Parabéns! Eliana Ribeiro de Souza também faz aniversário parabéns! Silvia Gimenez Ferraz parabéns, Silvia! E Suzana Bezerro também fazendo aniversário hoje na nossa caminhada hoje é 29, né? De julho uma segunda-feira eu falei da Renata ô, Renata fazer aniversário hoje manda um beijão aí pro Maurício, viu? Maurício Franklin seu marido eu lembro saudade de vocês, viu? Manda abraço pra todos aí parabéns, viu? Caminhada com o conteúdo dos aniversariantes com bolo lá de casa é uma loja de bolo caseiro que tem aqui pertinho do Campolim fica na Barão de Itatui lá de casa bolos caseiros Sorocaba vambora obrigado aí mais uma vez pela companhia você que ficou comigo aqui na caminhada com o conteúdo do nosso Parque Campolim esse parque aqui que é o Carlos Alberto de Souza um dos irmãos do seu Zezinho lá da padaria real é o nome desse parque aqui, sabia? não sei se você sabia disso um dos filhos meu amigo Paulinho falou Jarbas o nome do Parque Campolim é do meu pai é verdade Carlos Alberto de Souza obrigado boa semana precisar estou aqui cedinho com o nosso assunto inicial aqui sempre sete e meia quinze para as oito não tenho muito horário eu até mudo o horário para a gente mudar um pouco até o perfil da audiência tem gente que acorda mais tarde tem gente que acorda mais cedo tá bom abraço te cuida tchau boa segunda tchau 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 tchau